A hora do Moção! Oferecimento para o dia a dia mais especial, maradá, o melhor que há, hidrotintas, sua história com muito mais cores, progresso logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas e loja online em Pitu, acesse loja ponto Pitu ponto com ponto BR e peça a sua resenha, se beber não dirija. O Moção está no bar, a fuleagem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Calma, calma que a medida é toda, eu quero é o estrago! Comigo é sim ou é, eu deixo de ir começando a maior audiência do rádio brasileiro, é muito bom humor pra você, fica se abrindo, vai espalhando que começou a bagaceira, papai! Ó, tá pra dizer que a medida é toda, o programa de hoje pegadinha, tem Moção Notícia, você bem informado, tem reclamação, mande a sua pelo PROCON, tem também Moção Responde, a pergunta que cê mandar eu respondo, mande aqui, participe, mande seu alô de onde é que cê tá falando, eu mando um elogio, salfilé também no alô do zap, cê manda agora, mande sua príncipe, a minha potência, cê manda sua mensagem aqui no 85... 9984-6969! É por isso que eu digo, se você só pega mulher acima dos 60 anos, consulte o médico, cê pode tá infectado pelo coroavírus! Manda aí seu alô que eu respondo e mando um elogio pra você, salmi, vamo ver que os alô que tão chegando, vai, chama! Alô, Moção, aqui quem fala é Reinaldo, motorista de aplicativo aí, meu nobre, aí manda um alô pra minha esposa Carla, chama, chama, chama na grande! Uh, chama na grande, papai! Reinaldo, obrigado pela audiência, Carla, essa príncipe esposa dele, Reinaldo, ele que é administrador do grupo, lascando meu psicológico! Boa tarde, Moção, aqui é a Lavínia, Santa Cecília, manda um alô aí pra nós, que da Paraíba botou os ovinhos de você toda tarde! Obrigado, sua príncipe, a mulher que tá mais enjoada que grávida em rodas gigantes! Moção, é, meu nome é Sandro, aqui de Recife, Pernambuco, e a gente trabalha fazendo rede táxi aqui nessa área da Jeep aqui, levando os funcionários da Jeep, e a gente tem uma equipe de táxi aqui pela Teletaxi, muito grande, e todo ele aqui é ligado em você, a gente tava curtindo agora as suas pegadinhas aí, tá certo? Que é animada e diverte a gente por aqui! Reinaldo, minha potência! Ele que cobra bandeira 2 pra corno, olha aí, cara! Como é que é um camaro de tanque cheio? Pense numa potência! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, qualidade, já sabe, é hidrotintas, é, hidrotintas, é, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo abrafante! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais! Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena! Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda! Vá por mim! Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso chama, chama na hidrotintas, papai! Cursão Notícias! Primeira de hoje chegando! Débora Nascimento declara, sofrer por amor dói! É, pode até doer, mas cês já recusaram comida por educação, mesmo estando com fome! Pense uma dor monstra! A neta diz, hoje eu tô vida louca! Pois hoje eu tô igual manga com leite! Dói tu pra fazer o mal! Pense! Procon do Moção! Moção, eu tenho uma reclamação a fazer, é, o meu filhinho de um ano, toda vez de madrugada, ele acorda pra pedir mamadeira, Moção! E a minha esposa tá acordada e ela faz o favor de me acordar pra buscar essa mamadeira pro menino! O que é que eu faço, Moção? Patencha, dá dinheiro pra esse menino pegar um táxi e manda ele tomar o milkshake lá no Bob's! Ou então, cê compra uma cabra e bota ele pra mamar nela! Resolvido o problema! A hora do Moção! Chama! Chama na grana! Sim, atualmente, doutor! Eu sou da Tavélia Diana, conhecida como língua de sogra! Será, hein? Será, hein? Chama! 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 Alô! Alô, da casa de Varidiana? É, ela mesmo! Opa, Varidiana, eu tava querendo ver com você que a gente é aqui da revista Fuxicos e Fofocas e a gente queria ver porque a nossa próxima edição, ela vai sair com muitas fofocas aqui da região da cidade. Aí a gente queria sentar pra conversar com você, como é que podia fazer isso aí? Não é pra conversar o quê, Nath? Pra aceitar esses valores com você, como é que você vai ficar passando pra gente os fuxicos da sua rua, falar quem é que tá arengando, intrigado de alguém, quem é que tá traindo outro marido, entendeu? Eu não quero não me envolver nessas coisas, não. Eu não tenho tempo também. Não. Se eu tenho um menino pequeno e tudo, eu não tenho tempo, não. Ó, mas agora é tarde, viu, Varidiana? Porque você se cadastrou, botou seus contatos aqui com e-mail pra poder ser nossa repórter de fofoca, entendeu? Você descadastra que eu não cadastrei nada aí? Mas me diga uma coisa, seu nome é Varidiana Barbosa Damasceno? É. Mas você tá registrada aqui com outro apelido, você sabe qual é? Que apelido? É, língua de sogra. É seu apelido? É não, meu filho, você tá passando troço, você tem o que fazer não, hein? Hã? Porque eu tenho. Língua de sogra. Língua de sogra. Marinho. Você não tá chegando a morte? Homem. Homem. Alô. Opa, língua de sogra tá aí, tá? Tá dentro de sua césar egoesa, de seu relaxamento, eu vou ligar pra polícia, viu? Pois antes de ligar, chame língua de sogra. Você vai ver, você vai ver, não vai dar oito dias, a polícia tá aí na sua porta, viu, seu freio? Não, não diz nada, não. Você sabe do que você tá falando? Sei. Tu não é marido de língua de sogra? Cadê ela? Não, acho que tá dentro do c**** não. Ah, fala baixo, viu? Ah, fala baixo com um viado que nem tu, rapaz. E cadê a língua de sogra? Tá dentro do c****, seu filho de rapaz. Deixa eu dar essas coisas. Que alíngua é joia. Eu tô ligado no programa do SES. O fenômeno está no hora. Chama, chama. Ei, quer entregas em vinte e quatro horas pra todo o Nordeste? Então, vem pra Progresso Logística. Aqui, sua encomenda chega no destino muito mais rápido, com qualidade e segurança. É mesmo, é? É, tradição de quem já faz isso há um tempão. E bate tempo nisso, não é não? Aí sim. A Progresso Logística faz envio das suas encomendas pra sua casa, pras rodoviárias, pra sua empresa. Tá esperando o quê? Pega sua encomenda e deixa aqui com a gente. Não demore, que aqui é vinte e quatro horas. Pense! Orra! Traga já sua encomenda pra realizar essa experiência que é potência. Verdade! Entre em contato agora mesmo com a gente pela nossa central de atendimento. DDD 81-2121-977 ou pelo site progressologística.com.br. Chama, chama Progresso Logística! Moção Responde! Quem são? Você tem perguntas? Mande pra cá. Manda aqui no meu zap. Manda agora. Grava aí, sua príncipe. Minha potência. Aqui no 85-DDD. 9984-6969. Vamos ver aqui as perguntas chegaram. Vai, chama! Moção, meu avô tem 73 anos. Nos últimos cinco anos, ele foi mordido duas vezes por cascavel. Todas as duas vezes a cascavel morreu. Meu avô tá vivo. Quem tem que ser estudado? As cascavel ou meu avô? Teu avô, é claro. Até porque se as cascavel for estudar, elas passam por média. Porque elas são cobra, não é não? Mas teu avô deve ser daquele véio que bebe demais. E as veias dele tem mais cachaça do que sangue. Aí as cascavel morreram tudinho beba. Porque teu avô, pra ele, veneno de cobra é drink. Não é não? Chegando mais notícias e informação para você, arroz! Henrique Castelli fala das vantagens de morar sozinho. É, tem vantagem. Agora, o rim de morar sozinho é que teus amigos acham que tua casa é um motel gratuito. É, não é não? É verdade. Chega e se derrota lá. Mais uma, Catrana. Isso tudo explica o porquê de algumas pessoas só fazerem o número dois em casa. Ai, besteira. Ai, fazer o número dois em casa é desperdiçar seu tempo livre. Por isso, obre sempre no trabalho. Você economiza tempo, energia, papel e água. Não, não. Ai, foi. Tchau, uau, 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 almoção. Viga, viga, como são? Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando? Ou então de ver o time adversário levando uma lapada? Hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto. Tá, não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando ter. São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé. E muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Chama. Eu, 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 eu vou lutar agora. Pai, eu, nora. Exatamente, doutor. Será, hein? Será? Ela é conhecida como motoca. Motoca? Ai, chefe, mano. Motoca. Alô. Alô, a Ionara? É. Dona Ionara, a gente é aqui do projeto e a gente sorteou algumas donas de casa pra estar fazendo essa ligação a respeito de novelas. A senhora assiste muita novela? Sim. Que bom. Ionara, você disse que assistiu muita. Não, eu não assisto muita novela, não. Quando é que você assiste pouca, o senhor vai te fazendo as contas, vai te analisando, beijando as contas. Ó, e fica aqui numa base com desconto, é, dois mil reais. Ave Maria, assim, não, não deu condição, não. Mas você falou que passou muito tempo assistindo novela. A gente trabalha. A gente é do trabalho, não é do assistir novela, não. Pois os atores de novela tudo sabem que quem mais assiste novela é motoca. Motoca, e motoca, quem é que tem motoca aqui? E não é tu, que teu pai pegou o namorado teu em cima de tu, rodando as tuas jureias. Seu cabra safado, seu bandido safado, tenha vergonha. Eu vou denunciar você, seu cabra safado, viu? Motoca. Seu bandido, seu ladrão safado. Motoca. Viu, seu maconha de safado? Mas eu só queria saber onde é que tá motoca. Cadê do p*** da sua mãe e do p*** do seu pai, cabra safado? E cadê motoca? Motoca tá no sítio do seu p***, foco de lá. Ei, deixa de zoar de vai chamar motoca. Vou chamar motoca do seu p***, só se for. Tu deixa eu subir em cima de tu e rodar as tuas jureias igual a motoca. Ah, tu vai no seu p***, seu fila da p***. Motoca? Eu tô aqui, você é zangada. A hora do moção. O fenômeno está do hora. Zap, zap do moção. Pode ser um alô aqui no 85DDD. 9984-6969. Vamos ver as perguntas, alô que tão chegando, vai, chama. Ô moção, aqui é Josi, de Estância Sergipe. Manda um alô pra mim e pra minha filha Luísa. A gente adora seus vídeos do Instagram. Cheiro, Josi, Estância Sergipe, brincade, sua filhinha também. Luísa, corra linda. Josi é linda, tá conçando um bicho de pé. A mulher que ensinou o mirambone a dizer, boa noite. Moção, ela também pergunta se a bebida faz mal pro fígado. Faz. Por isso, se for comer fígado, não beba. Aqui é o Francisco de Nova Serrana, Minas Gerais. Manda um alô pra nós aqui, musão. Nós estamos todos os dias aqui na lanchonete. Te ouvindo, musão. E aí, bicho, como é que cê tá, mano? Fala, potência! Abraçando o Francisco, Minas Gerais. Todo mundo na lanchonete, comendo maio queipim. E pescoço de doido. Um abraço, minha potência! Ele que é mais forte que praga de sogra. Calma, calma. Ei, ei. Combina com tudo. Cafézinho maratá de manhã bem cedo. Cê bota um leitezinho também, quem gosta. Cafézinho puro pra acordar, pra dar energia, pra você trabalhar disposto. Café maratá. É na minha rotina, na rotina do brasileiro que gosta do melhor café do mercado. Toda linha que você imaginar. Aquele granulado, aquele avaco, aquele tradicional, superior, descafeinado. Hora do cafezinho é sagrado, aquele cheirinho. Deixa você animado. Café maratá é o melhor café que há! Eu vou ligar pra Zilma. Ela é conhecida como sonha. É, é. Se conçando, né? Arrancar o couro. Eu vou dizer que eu pedi pra ela parar. Ela passou direto com a blitz. Quando ela parar, ela me abandecou. Alô. Opa! Diga. É, é, dona Zilma? É. Dona Zilma, a gente é aqui da fiscalização. E o ocorrido é que a senhora cometeu infração. Porque a gente tava fazendo uma blitz aqui na principal. E a senhora passou direto. Que blitz? Eu não passei em blitz nenhum. Que eu não, eu, nem moto eu não tenho. Eu não deu de pé. A senhora tem sorte que a gente não efetou nenhum disparo. Porque a senhora passou com mais de 180. Ainda deu o dedo assim. Agora o senhor desculpa. Que eu vou desligar. Mas dona Zilma, não era nada demais. Já sabia disso. Eu vi a senhora se conçando. Aí eu pedi pra senhora parar pra saber se era fanha. Olha, agora você vai pra p*** que lhe pariu. Quando você pegar um telefone alheio, você saber pra onde é que é o meu telefone. Você vai pra p*** que lhe pariu, seu bandido ladrão. Alô? Pode falar, senhor. Que é muito bandido. Ah, mas eu já tô me conçando. Tô dizendo só eu falar com a senhora. É a coisa pior do mundo. É a senhora. É a pessoa, é esse negócio de telefone que o bandido só fala a... Senhora. Só ouça a fala. A gente não vê a pele, o rosto. A senhora se conçou com carta de telha. Vai, que é pra lata na p*** que te pariu. Toma banho no riacho da cascata, bandido. Dona Senhora. Não dá pra te reache. Chegou o telefone que é. É o bandido. Home, homem, 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 homem. Alô? Oh, amigão, tudo bom? Amigão é o teu pai, bandido, vagabundo, pilantra. É isso, amigão? Vagabundo, vai tá ligado pra tua mãe, filha da p***. Amigo? Corro sem vergonha. Vem aqui pra falar comigo. É isso, amigão? Tu sabe o meu telefone, não sabe o Alec, não? É calma, meu senhor. Vem aqui, meu senhor, o quê? Eu sou teu senhor. É o teu? O teu senhor é o facão que eu tenho aqui, pra morrer no teu ombro. Peraí. Então é teu fico de sacão. Meu amigo. Vai trabalhar, pilantra. Vai tratar uma lavada de roupa. Peraí, amigo, me traga que bem. Tá, tá bem, bandido, rapaz. Peraí. Peraí, bandido, é pau, espinhaça, o facão, o c***, sem vergonha. Aí que eu faço o que fazer, malandra. É isso, amigão? Ai, minha porra, amor. A pessoa pode fazer isso? É muito doido, uma idade dessas. Já tá na hora, a moção vai embora, já tá na hora, a moção vai embora, já tá na hora. A pessoa pode fazer isso? Tá na hora, a moção vai embora, já tá na hora. Tá na hora, a moção vai embora, já tá na hora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.